Em Brasília, parlamentares exigem que as acusações feitas por Paulo Marinho contra Flávio Bolsonaro sejam investigadas o mais rápido possível. A reportagem é de Camila Piacessi. O vazamento de informações da Polícia Federal a Flávio Bolsonaro repercutiu principalmente entre a oposição. O deputado federal José Guimarães defendeu que uma CPI seja criada para investigar a denúncia. Esse Brasil não pode continuar com este governo. Temos que instalar imediatamente a CPI das eleições para investigar a interferência, a constituição dessa rede de legalidades e que agride a consciência democrática dos eleitores brasileiros. CPI já! O empresário Paulo Marinho se aproximou de Flávio Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e foi um dos apoiadores de Jair Bolsonaro na disputa à presidência. Para o líder da minoria na Câmara, as acusações comprometem em cheio o resultado da eleição. Ganharam a eleição fraudando-a, estabelecendo métodos e práticas e constituindo instrumentos que precisam ser investigados para se anular esta eleição. Se, por um lado, a Polícia Federal protege a família Bolsonaro de ter o seu nome exposto entre o primeiro e o segundo turno numa operação da Polícia Federal, por outro, o juiz Sérgio Moro divulga uma delação criminosa do senhor Palocci contra o Partido dos Trabalhadores. Nós não vamos mais aceitar essa trama que criminaliza o PT e engana o povo brasileiro. O deputado federal João Doniel defendeu que as ações contra Jair Bolsonaro no Congresso Nacional sejam analisadas o quanto antes. Mais do que nunca, nós precisamos apuração imediata. Nós precisamos de um processo de investigação sobre a fraude eleitoral que existiu no Brasil. E aprovar um processo de impeachment, de investigação contra a família miliciana que se instalou no Palácio do Planalto. É por isso, gente, que está na hora do Fora Bolsonaro. Ninguém suporta mais, sabe, milicianos na presença da República, que a cada instante faz um papelão pior. A cada momento desafia a ciência, mandando as pessoas voltarem para as ruas para morrerem a cometida de coronavírus. O governo utiliza as instituições de governo ao seu próprio serviço e de seus familiares. Isso precisa ser investigado, incluído no inquérito que o Supremo já tem feito sobre a intromissão e intervenção que o presidente da República tem tentado fazer na área. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.